Primeiramente agradecer a Deus nesta manhã aqui de quarta-feira a presença aqui do nosso comando aqui do Coronel Sérgio E aí comando, boa tarde, bom dia, né? Bom dia E aí comandante, uma satisfação receber o senhor aqui na cidade de Vajota Obrigado aqui pelo apoio em nome da nossa brilhosa Polícia Militar Aqui eu agradeço em nome da população vajotense E pra gente uma satisfação grande aí do apoio também do nosso comando Do CPI Norte, Coronel Henrique, aqui eu parabenizo pela promoção E também do Coronel Vicente, comando também aqui de Rereutaba Policiamento local, então pra gente é muito gratificante ter esse apoio da nossa Polícia Militar Juntamente com a nossa Secretaria de Segurança de Vajota, nossa Guarda Municipal, Demutran E aqui eu agradeço exatamente pelo apoio em nome também da Prefeitura Onde nós contamos com esse apoio Juntos, e juntos somos mais fortes Aqui eu agradeço por nós Foi o total aqui, Polícia Militar, pra servir e proteger com a cidadania Brasil Sim senhor, obrigado Aqui o Aragão, Subterno de Aragão Aqui o grande Sargento Tá misto? Deixa pra não ir aí É show Obrigado aí pelo apoio Deus no comando sempre Amém Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir